Hoje nós vamos falar sobre a reatividade dos corretivos de acidez do solo. Em relação a esse assunto, eu tenho aqui dois corretivos. O nosso conhecido calcário, que nada mais é do que a moagem da rocha calcária, e o óxido de cálcio e magnésio, que a rocha calcária, pelo processo de calcinação, ocorre a transformação em óxido. Em relação ao teste que nós vamos fazer hoje, o teste com a finolftaliína, então nós temos aqui uma amostra de calcário representativo do que é produzido e comercializado aqui no Rio Grande do Sul, que dentro das nossas condições, aproximadamente 60% das partículas são com moagem fina, menor que 0,3 milímetros. Então, dentro desse processo, eu vou fazer o teste aqui, eu vou pegar o produto, a base de calcário, vou colocar uma amostra do produto. Da mesma forma, eu vou fazer aqui com uma amostra de óxido de cálcio e magnésio na forma de pó que eu tenho aqui. Então, eu vou pegar aqui uma outra colher, e dentro desse processo, também vamos fazer esse processo. Então, dentro dessa situação, a finolftaliína, que é o indicador do pH, à medida que o pH sobe, ela muda de cor. Numa situação de pH ácido ou neutro, a solução se mantém em color na situação original. Se o pH aumenta e o ponto de viragem da finolftaliína é pH 8,2, com o aumento do pH, poderá haver, se haver a elevação desse pH, a coloração rosa. Seis gotas. Calcário. De forma semelhante, seis gotas. Na amostra com óxido em pó. Então, o que a gente pode ver aqui, é que dentro da situação do calcário, cuja composição é carbonato de cálcio e magnésio, de baixa solubilidade, não apresentou uma reação de forma imediata. Já na condição do óxido de cálcio e magnésio, em função da sua alta solubilidade, nós temos uma condição de reação rápida e uma elevação do pH, demonstrando pela coloração rosa, que é o ponto de viragem da finolftaliína. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos hoje no mercado diferentes opções de corretivos de acidez, quer seja a base de carbonato de cálcio e magnésio, como é os calcários, ou na base de óxidos ou hidróxidos de cálcio e magnésio, na forma de pó, que apresentam as suas diferentes reatividades. Então, nesse sentido, fica o alerta aí, para você, produtor e assistente técnico, das diferenças que existem na reatividade entre os corretivos de acidez. de cálcio e magnésio, que é o atratividade entre os corretivos de acidez, até a próxima próxima vez.